Salve, salve, rapaziada! Doutor Damasceno na área pra mais um conteúdo aqui no BL nessa quinta-feira pós-eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil. Fortaleza foi eliminada pelo Palmeiras, mas estou gravando aqui da Arena Castelão ainda. Tá rolando aqui na sala do lado a nossa live pós-jogo. Eu saí um pouquinho aqui pra gravar pra vocês esse vídeo que foi ao ar nessa quinta-feira pra falar de algumas coisas que cercam Fortaleza neste momento, tá? Falar primeiro da vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras. Eu acho que a gente tem que enxergar sob essa ótica. O Fortaleza perdeu o jogo de ida por 3x0 no Allianz Parque. Arbitragem interferindo, né? A gente não pode esquecer desse detalhe, né? Um detalhe que não dá pra esquecer. A arbitragem abriu o placar do Palmeiras, basicamente, né? Palmeiras que, vamos lá, sendo muito honesto. O Palmeiras é o melhor time do Brasil. Tem o melhor plantel, tem o melhor técnico, que eu vou já falar sobre a Bel Ferreira. Mas, cara, com a ajuda da arbitragem fica complicado, né? Não teve disputa. Com o pênalti mal marcado pro Palmeiras no primeiro jogo, eles fizeram 1x0. Na sequência fizeram 2x0 e ainda completaram com 3x0. O Fortaleza veio pro Castelão pra tentar fazer, bicho, uma virada épica, uma virada histórica no futebol mundial. Não conseguiu, mas 43 mil pessoas aqui na Arena Castelão, né? A parcial divulgada foi até superior. Era perto de 50 mil aqui no Castelão. Mas, pô, jogo 7 horas da noite, que coisa bizarra, tá? Que coisa bizarra. Jogo 7 horas da noite. Acabou que muita gente que fez check-in não veio. Mas, uma atmosfera sensacional, tá? Atmosfera sensacional que o torcedor do Fortaleza promoveu aqui na Arena Castelão, tá? Apoiando desde o último, não, né? Até o último minuto, desde o primeiro. E, assim, o que eu queria, e aí eu vou tentar falar, ser muito pretencioso, né? Mas eu vou usar a minha visão particular. E acho que era o que a torcida, de uma forma geral, né? Era um bom jogo. Era dar orgulho para o seu torcedor. E isso aconteceu. Isso aconteceu demais, tá? O Palmeiras deu zero chutes ao gol do João Ricardo. João Ricardo não trabalhou. Basicamente, não trabalhou, a não ser os escanteios, né? Mas chute a gol, não houve. O Fortaleza colocou sete bolas na meta do Everton, que é goleiro de seleção brasileira. O goleiro de seleção brasileira. Teve uma bola que ele pegou do Lucero, meu amigo. Bizarro, 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 bizarro. E aí, vou entrar já... Eu estou fazendo uma mescla nos assuntos. A Fortaleza anunciou a venda do Moisés, né? Moisés vendido por Cruz Azul. R$24.500.000,00, R$10.000.000 à vista. Duas parcelas do restante na transação em dólar. Então, R$3.000.000, acho que é R$3.000.000 de dólares à vista. Enfim, é uma parada que a gente estava na expectativa de saber, pô, será que o Moisés joga esse jogo contra o Palmeiras? Será que ele fica à disposição? Não ficou, o Moisés já vai para o Cruz Azul. O Fortaleza realiza a maior venda da sua história. O Moisés que esteve aqui na Arena Castelão, né? Ele foi saudar o torcedor. Eu assisti o jogo próximo, ele estava num lote acima do meu. O lote estava na bancada acima da minha. E todo o lance de ataque com o Guilherme, né? Que foi o escolhido para ser o titular hoje. Que ele errava, a torcida olhava para o Moisés, falava Vó, Moisés, entrando no 5 do tempo, Moisés, pelo amor de Deus. Não aconteceu, o Fortaleza martelou, martelou, martelou. E acabou fazendo um gol com o Luceu. A gente até chegou perto de fazer um seguindo gol, né? Fazer ali um abafo. O Voevador foi para cima completamente, né? Ele poupou o Caio Alexandre. Deixou o Caio Alexandre de fora. Então, eu vou tirar um pouquinho dessa luz aqui de trás que estava incomodando, imagina vocês, mas... Começou com o Caio Alexandre do banco de reservas. Beleza. Foi com o Zé Welleson e um pouquinho de volante. O Zé Welleson jogou demais. Dudu, titular na vaga do Tinga, por conta de uma lesão do Tinga. Não foi a opção, né? O Tinga acabou se lesionando e o Voevador optou pelo Dudu, que é o substituto imediato. Fortaleza foi para cima. Pikachu no lado direito, Guilherme no lado esquerdo, né? Acabou que no segundo tempo entrou o Caleb, entrou o Zanocelo, entrou o Hércules. O Hércules, que tal hora, foi deslocado para a lateral direita. Entrou o Romero, que jogou junto com o Lucero. Então, assim, cara, eu fiquei orgulhoso, sendo muito sincero com vocês. O Lucero voltou a marcar, não fazia tempo que ele não marcava, não lembro qual foi o último gol do Lucero. Talvez na final estadual? Acho que isso, né? Quase dois meses, quase dois meses. Teve uma lesão, ficou tempo fora, voltou ainda, não tinha feito gol. E o Voevador, cara, foi para cima. Palmeiras fazendo cera desde o primeiro tempo. O Rony insuportável. O Rony que cavou o pênalti lá. Jogador convocado para a Seleção Brasileira. sempre ali, simulando. O Tite destruiu. O Tite está com o Rony no bolso até agora, meus amigos. Até agora, o Rony não conseguiu fazer absolutamente nada. O Dudu também não se criou, tanto que na volta do intervalo, o Abel Ferreira tira o Rony e tira o Dudu. O Rony estava amarelado. Se o Rony fica no segundo tempo, ele seria expulso. A gente poderia explorar isso. E até o Abel Ferreira foi expulso. O Abel Ferreira, que é como técnico, melhor que o Brasil. Excelente trabalho. Excelente trabalho. Mas, cara, teve um acontecimento no final de semana que ele tirou o celular do repórter querendo parar o jogo a todo momento. Cara, o Palmeiras estava ganhando no agregado de 3x0 e dado o momento 3x1. Que coisa insuportável. Mas caímos de pé. Eu acho que é isso que é importante. Eu acho que essa era a nossa missão. Se não desse para classificar, que era muito difícil, extremamente difícil, que a gente conseguisse cair de pé. Caímos de pé. Próximo desafio do Fortaleza é sábado contra o Bahia nessa mesma Arena Castelão. E, cara, a gente tem que bater 40, 50 mil torcedores. Depois desse jogo de hoje, eu acho que o torcedor enche o peito de orgulho e vai encher também o Castelão. A gente colocou 37 mil contra o Vasco. 43 mil hoje. 80 mil. A gente vai superar 100 mil pessoas em uma semana aqui na Arena Castelão. Tem que respeitar essa torcida. Tem que respeitar essa torcida. Depois do Bahia, a gente joga contra o Mérida, o Estudiantes de Mérida lá em Mérida, na Venezuela. E no outro sábado, a gente pega o Botafogo lá no Rio e aí teremos a pausa da data FIFA, que aí serão 11 dias sem jogos. A gente retorna contra o Cruzeiro. Beleza? Estou gravando aqui suado, o ar-condicionado já não está funcionando mais. Peça teu like, tua curtida, teu joinha, que fortalece demais o nosso trabalho por aqui. Eu fico triste porque às vezes os vídeos que eu gravo aqui no estádio não repercutem tanto, cara. Então deixa teu like e diz aí se eu continuo gravando ou não. Tu prefere que eu gravo em casa? É porque, ó, são 9h37. O pessoal ainda está finalizando a live, Simplesmente saí da live, eu quero gravar esse vídeo. Eu vou chegar em casa umas 11h. Vou desmontar e montar as coisas. bicho, a hora que está saindo esse vídeo, 5h da manhã, é perto da hora de acordar. Então, assim, não tem condição de chegar em casa e gravar, tá? Eu peço aqui desculpa para vocês e consumam esse vídeo, deixem o like, compartilhem para mais e mais torcedores do Fortaleza. Beleza? Um abraço a todos e valeu! Ui!